Amigos são as palavras quando estamos em silêncio. É a companhia quando nos sentimos sós. É a saída quando todas as portas se fecham. É a paz no meio da guerra. É a nossa felicidade quando estamos tristes. Amigos são tesouros que devemos guardar bem guardados no nosso coração. Eu já te guardei e jamais te esquecerei.